Música Hoje é sábado, 19 de fevereiro de 2011 e nós viemos aqui nessa área próximo ao Sesc, na Avenida Prestes Maia mostrar esse plantio que foi feito aqui pela Prefeitura de Santo André, pelo DEPAVE então esse plantio foi feito em 2009 e na época a gente já denunciou como ele foi mal feito então depois de praticamente um ano e meio depois a gente está retornando aqui para mostrar que além desse serviço aqui do DEPAVE totalmente mal feito ninguém fiscaliza esse tipo de situação aqui a gente está vendo várias mudas mortas então é uma situação bem preocupante porque a gente vê muito se falar aí esse discurso sobre meio ambiente mas a prática infelizmente o que a gente está vendo é isso aqui então são inúmeras mudas que foram plantadas que agora estão mortas e o que a gente, qual que é o nosso objetivo aqui é documentar essa situação porque infelizmente a gente vê que esse tipo de situação aqui ela cai no esquecimento então a gente está andando aqui por essa área que é próxima ao Sesc aqui e o que não faltam aqui, como a gente pode ver são mudas que foram plantadas totalmente secas as madeiras que serviam de escora caídas no chão e agora recentemente a prefeitura de Santo André ela anunciou uma mudança aqui que vão ser retiradas as árvores exóticas da cidade então a gente fica se perguntando quando a gente vê esse tipo de situação aqui vão ser retiradas as árvores adultas que já cumprem a sua função e será que vão ser feitos plantios como esse aqui? um verdadeiro descaso aqui com a cidade, com o meio ambiente então é uma situação muito triste um descaso com o meio ambiente, como eu já falei e como a gente vê que infelizmente não tem nenhum órgão do governo que fiscalize esse tipo de situação a gente está denunciando isso aqui mais uma vez a gente continua aqui próximo ao Sesc Santo André mostrando aqui, documentando esse plantio realizado pelo DEPAVE pela prefeitura de Santo André em 2009 o que restou dele, né? onde a gente já verificou aqui várias mudas que já morreram elas não são substituídas aqui a gente pode ver essa aqui já foi quebrada infelizmente o que não falta aqui são mudas mortas, infelizmente certamente essas mudas aqui são de compensações ambientais e é uma situação bem preocupante aqui mais uma então infelizmente isso que a gente está vendo aqui a gente também vê acontecer em outras áreas da cidade como eu já disse esse plantio foi feito aqui em 2009 e depois hoje nós estamos em fevereiro de 2011 e o resultado que a gente tem é esse aqui infelizmente e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.